apresentação do SIG de cuidado farmacêutico hoje nossa convidada é a Cláudia Fegadoli, professora da Universidade Federal de São Paulo e a gente tem começou em 2021 um professor ou um convidado que também ajuda a gente a debater sobre o tema nossa debatedora hoje é a professora Daniela Oliveira Menelo da Unifesp então gostaria de agradecer imensamente a presença e a disponibilidade das duas está conosco discutindo esse tema que é a implementação do cuidado farmacêutico em serviços em saúde, eu acho que é um desejo de todos os farmacêuticos essa implementação cada vez mais a gente está próximo do paciente ver resultados desse cuidado, então acho que é importante a gente discutir sobre isso qual o caminho a percorrer quais são essa experiência que a professora Cláudia tem em relação a isso então agradecer o seu aceite tá eu vou fechar a minha câmara e daí a Dani que já conhece a plataforma pode apresentar falar um pouquinho mais agradecer então e passar a palavra para vocês bom, então eu vou apresentar a professora Cláudia que vai contar um pouquinho da experiência dela no assunto e depois a gente pode abrir para conversas então durante a fala da professora Cláudia vocês podem mandar mensagens pelo chat e depois a gente pode fazer um estilo de conversa com vocês pedindo a palavra então a professora Cláudia Pegadola é minha colega na Universidade Federal de São Paulo nós duas damos aulas no curso de farmácia a professora Cláudia tem pós-doutorado em saúde coletiva pela Unifesp fez o estágio pós-doutoral na Universidade do Oriente de Santiago de Cuba ela é dirigente do núcleo de estudos em práticas farmacêuticas na saúde coletiva pesquisadora junto ao grupo de pesquisa sobre medidas em saúde e está à frente também do observatório sobre uso de medicamentos e outras drogas na Unifesp ela tem bastante experiência e por isso o convite bom Cláudia passo a palavra para você é um prazer poder passar uma manhã discutindo algumas coisas com você e tendo pessoal aí também para fazer perguntas e poder discutir esse tema que a Karine já chamou atenção para a importância eu vou colocar aqui a apresentação se você quiser complementar a sua apresentação fica à vontade bom gente obrigada pelo convite é uma honra estar aqui nesse movimento de formação de farmacêuticos acho que muito importante e esse tema que é o tema que a gente já trabalha tem um tempo e poder estar aqui discutindo trabalha eu inclusive com a Daniela a gente tem algumas experiências nesse campo e juntas e também separar e de vez quando a gente cruza os trabalhos então é muito bom poder estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês é uma pena que eu não vou conseguir ter minha apresentação porque eu estava trazendo elementos de dois casos então o que eu tinha pensado para hoje na verdade vamos manter só não vou usar os slides depois eu posso mandar de alguma maneira com mais informação porque tinha dados ali que eu queria mostrar um pouco mas aí eu vou recuperando um pouco de memória também eu pensei em tratar desse tema a partir das experiências que a gente tem tanto no estudo da literatura quanto de estudos empíricos e também da gente fazendo esse processo de tentar implementar cuidado farmacêutico em serviço de saúde então o que eu vou apresentar aqui é um pouco isso mas vou trazer isso a partir de alguns conceitos para a gente refletir um pouco do que é isso eu acho que essa apresentação que está aí que eu mandei para a Dani agora esse computador que eu estou trabalhando eu não manejo ele bem por isso que eu pedi para a Dani apresentar e eu tentei abrir aqui a apresentação não foi então eu mandei para ela ela vai só para ir situando um pouquinho dos conceitos que a gente que é importante a gente refletir para quem trabalha com implementação de cuidado farmacêutico e é uma apresentação que eu fiz num curso do Ministério da Saúde para um grupo de farmacêuticos que era facilitador de implementação projeto que foi grande e aí a convite desse pessoal eu fiz uma conversa sobre sobre esses conceitos então eu vou trazer um pouquinho disso mas também trazer mais elementos da nossa experiência a partir de dois casos específicos um que foi objeto de estudo da dissertação de mestrado de uma aluna minha de uma orientanda minha Bárbara Barros que fez um estudo de implementação de cuidado farmacêutico num serviço público estadual do SUS no município de São Paulo que é o Instituto Paulista de Gerontologia e Geriatria ela fez um estudo de caso ali vou falar um pouco disso e o outro é uma experiência que a gente tem no município de Diadema que é onde está o campus da Unifesp em que a gente tem trabalhado com a implementação de um programa de desprescrição de bens diazepínicos né e só que agora com a pandemia deu uma atravessada na implementação mas eu acho que tem elementos muito importantes interessantes para a gente trazer para vocês aqui então Dani se você quiser começar deixa eu relembrar essa apresentação aí de onde ela eu estou colocando aqui com a Karine para a gente jogar a apresentação porque acho que você que estava com uma apresentadora aí ela está mudando ah tá bom a Karine já habilitou aqui já vou colocar a apresentação tá só para a gente ir começando a conversar se a gente for pensar no campo da implementação ligou ligou acho que eu vou conseguir recuperar a apresentação gente ligou aqui meu filho está trabalhando no paralelo aqui para ver se a gente consegue não se abre bom assim existe uma vasta literatura né sobre implementação de serviço então assim falando um pouco do estudo da Bárbara né quando ela foi começar o mestrado dela que a gente decidiu fazer o estudo ali no IPGG no Instituto Paulista de Gerontologia e Geriatria primeira coisa que ela foi fazer é buscar literatura né para ver como que a gente podia ter né elementos teóricos conceituais metodológicos para entender né um processo de implementação de cuidado então existe uma ciência de implementação que é na verdade não é só para cuidar do farmacêutico né quando a gente fala em ciência de implementação a gente está falando de um campo do conhecimento só para eu saber aqui eu não sei se vocês estão vendo a apresentação não sei se eu paro o compartilhamento já que você vai colocar a sua eu estou tentando ligar ainda ele está lento e doloroso mas é então mas você prefere que eu mantenha essa apresentação mostrando aqui eu não sei nem se o pessoal vai ver mesmo que eu a gente está vendo sim Dani está ótimo ô Dani mesmo que seja outra apresentação que eu acho que vai abrir e tem os dados sabe que eu queria mostrar eu prefiro que você passe se você não se importar porque sabe por quê porque daí eu vejo aqui senão eu fico só na tela da do texto e aí eu não interajo aí eu fico o professor a minha dúvida é se você quer que eu mantenha a apresentação que você tinha me mandado até agora ou se a gente espera outra e você só vai falando agora é enquanto eu vou situando você pode deixar essa se eu conseguir abrir eu te mando e você põe pode ser assim vamos na emoção aqui tem que ser né que é emoção então assim retomando um pouco o que eu estava trazendo é que existe uma ciência de implementação que ajuda a gente a entender os passos né se é que a gente pode falar em passos né então indo para a literatura acho que esse slide também mostra um pouco isso o que que a gente encontra né quando a gente vai falar vamos implementar cuidado farmacêutico vamos ver o que que tem na literatura produzido sobre sobre isso e a gente vê um monte de artigos falando de barreiras né barreiras para implementação do cuidado então esses dados que estão aqui são dados da literatura né que trabalharam como que é a atuação do farmacêutico em serviço de saúde e aí traz né um pouco desses elementos aí então fala o que ah o farmacêutico não tem um local exclusivo para prestar o serviço para fazer o cuidado né para poder atender os pacientes os usuários então isso acaba sendo na visão dos farmacêuticos um impedimento né para que para que eles consigam atender como que eu vou atender alguém se eu não tenho um consultório farmacêutico né então isso é bem bastante mencionado nos estudos é eu acho que o que mais do que isso né o que é bastante mencionado é o excesso de atribuições logísticas administrativas né então a gente tem uma frase que ficou muito de um farmacêutico que eu entrevistei ele falou assim não dá para fazer atenção farmacêutica porque tem muito serviço né então assim a gente tem tanta coisa para fazer do ponto de vista gerencial administrativo logístico que como que eu vou ter condição mental né como que eu vou ter tempo para ficar uma hora conversando né com o usuário dando uma atenção diferenciada mesmo que não seja uma hora mas como que eu vou conseguir atender aquela pessoa de uma maneira que eu não não deixe as tarefas que me são demandadas pelo gestor pelo gerente do serviço né para que para que que são consideradas as prioridades né e assim eu não tenho auxiliares que é o outro elemento eu não tenho auxiliares para fazer essas atividades logísticas e aí eu não consigo né muitas vezes o farmacêutico tem que ficar ali no atendimento mesmo né na farmácia na dispensação e não consegue não tem esse esse recurso né de auxiliares para poder deslocar né a sua a ação para outra para outras tarefas mais nobres vamos dizer assim a questão das relações de poder também é bastante mencionada né pelos pelos farmacêuticos é como uma questão que é de barreira mesmo assim vou falar com o médico o médico não dá atenção para o que eu falo eu vou eu não tenho espaço na equipe né porque tem uma tem uma relação ali muitas vezes com o médico com o enfermeiro que não me reconhece né e faz um bloqueio para que eu possa exercer né uma ação mais interessante então isso também é bastante mencionado o farmacêutico fala fala que às vezes ele não tem acesso a abrir aqui a apresentação gente que bom e não tem acesso né a dados né do serviço dados do prontuário né para que possa às vezes conversar com o paciente a partir de informações clínicas exames laboratoriais e uma própria peraí hoje tá difícil aqui gente e um próprio reconhecimento né de que a sua formação não preparou né para isso não 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 prepara suficientemente eu não eu não sei farmacologia suficiente né e assim muito a percepção de que é a farmacologia que falta e não outras outros conhecimentos que às vezes são tão importantes quanto a farmacologia muitas vezes não são nem identificados né como como barreiras para que o farmacêutico possa atuar de uma maneira diferente ali na no cuidado né prestando cuidado farmacêutico então esses são alguns dos elementos quando a gente troca a apresentação Cláudia você pode ir me mandando eu vou te mandar eu tô abrindo assim eu só tô segurando não é porque eu tô segurando não é porque realmente eu tô abrindo muito devagar eu acho que o computador tá com problema mas abriu e eu vou conseguir te mandar enquanto você vai mexendo eu achei que a gente podia discutir um tema pra você poder ir mexendo aí me mandando a apresentação uma das barreiras que você citou por exemplo é a falta de auxiliares mas eu queria te fazer uma provocação se a sua percepção também não é que as vezes a gente tem auxiliares talvez pela falta de formação na área a gente não capacita esses auxiliares pra que eles tomem a frente de mais atividades administrativas e a gente possa ficar mesmo por conta dessas atividades clínicas né a gente vê isso em outros países o técnico né tendo um papel um pouco mais central nas questões administrativas pra que o farmacêutico possa se dedicar mais às atividades clínicas e a minha provocação é tanto do farmacêutico se ele pode né ou não fazer isso na sua visão como também se atrapalha a gente não ter a regulamentação do técnico de farmácia no Brasil a gente já sabe dessa novela que tem a questão né da lei de 1973 a gente sabe que o conselho tenta trabalhar nessa questão mas não é uma questão tão simples assim do ponto de vista legal mas queria fazer essa provocação se na sua visão isso atrapalha né a implementação do cuidado farmacêutico de fato então assim com certeza a questão de você contar com uma equipe ela ela faz a diferença né e você vai cuidar um dos casos que a gente vai mostrar inclusive o caso do IPGG mostra que esse foi um dos mecanismos mais importantes ali para que as farmacêuticas que também viviam a mesma realidade que outros farmacêuticos vivem né em relação à dificuldade foi uma das estratégias mais fundamentais né para que elas conseguissem se liberar para poder fazer outro tipo de de atuação agora eu não sei te dizer se a regulamentação interfere eu eu acho que não é talvez seja importante a gente pensar na regulamentação mas existe uma questão muito de medo né realmente da da categoria né de que esse técnico acabe ocupando um espaço que já é tão difícil para o farmacêutico ocupar né que o farmacêutico já luta tanto para ocupar alguns espaços e aí vem o técnico então fica como se fosse uma ameaça parece né para esse para esse papel esse espaço do farmacêutico é mas o que eu já vi é que é é possível você contar com auxiliares mesmo não tendo a regulamentação então assim o que você precisa é perceber a potência e encontrar os caminhos né para que aqueles auxiliares possam é ir assumindo funções tenham preparo suficiente né para ir assumindo funções papéis que sejam facilitadores né do processo de implementação do cuidado né mais por aí ali no chat a Edenia coloca que essa semana ela soube por contato com o conselho federal com um conselheiro federal que já está pronta a regulamentação do técnico que provavelmente sairia no final desse mês e aí ela está colocando né que com a lei de 2014 a questão foi melhorada essa questão da regulamentação eu lembro que no meu primeiro ano de faculdade em 2000 a gente já falava que estava para sair né eu espero que saia e acho que está cada vez mais próximo de sair porque é uma novela interminável né mas a gente sabe da dificuldade e a gente não está nem dizendo que é culpa de alguém né a gente sabe que tem uma questão importante aí da história da responsabilidade técnica principalmente nas drogarias mas também da importância disso para dar nome né porque você vê que a gente nem consegue dar um nome um chama de auxiliar eu lembro de um documento acho que era do CRF de São Paulo que chamava de assistente do farmacêutico para não chamar de técnico eu acabo chamando de técnica a gente acaba lendo muito artigo em inglês e fala da questão do técnico mas acho que para a implementação do cuidado nem tanto né mas talvez para a gente poder saber as atribuições e exigências que vão ser dadas para que esse auxiliar possa ser considerado né um auxiliar capacitado para dar suporte ao farmacêutico né talvez sim eu acho que é importante definir os papéis ter um auxiliar é bom mas eu tento concordar com o que a Dênia traz aqui que eu acho que a falta de regulamentação não impede né processo de educação permanente educação continuada né de formação e serviço para que se tenha realmente a ação foi pelo menos foi o que eu vi nos estudos que a gente acompanhou tá Ana eu te mandei apresentação se você quiser ver se abre vou abrir aqui eu estava fazendo essa provocação até porque a gente vê inclusive poucos artigos científicos aqui no Brasil discutindo isso né eu acho que tem a ver com o que você falou tem até esse medo né de de que papel esse profissional vai vai desempenhar né o medo de deturpar né talvez a ação do farmacêutico mas acho que é um tema super importante para discutir para os farmacêuticos pensarem porque ele é essencial para a implementação né para eu conseguir ter tempo para a clínica eu preciso dar conta das atividades administrativas sim é isso aí ficou muito claro para a gente no no estudo que a gente fez eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho então era uma das coisas que eu queria mostrar nessa apresentação né papel do da equipe né de auxiliares aí na verdade a gente chamou de auxiliares aqui como a dona falou não tem uma uma denominação no Brasil né que seja formalizada a gente às vezes cada um chama de uma forma né diferente da equipe de enfermagem que também definiu redefiniu as nomenclaturas da equipe de técnicos auxiliares de enfermagem e a farmácia não tem isso realmente mas eu acho que tem a ver também com o status da profissão né que quando você tem a delimitação exata do que é né atuação do profissional e o farmacêutico ainda está nesse processo de conformação né de atuação então eu acho que isso pode deixar as coisas meio polêmicas né a discussão polemiza né e aí a coisa não vai não acaba não assumindo uma decisão né e aí pensando assim nessas barreiras todas que a gente falou que eu acho que quem aqui trabalha com cuidado em algum momento se identificou pelo menos com algumas das barreiras que a gente mencionou aqui é tipo bom qual que é o caminho né que eu levo e às vezes parece difícil como que eu vou lidar né com tanta barreira com tanto desafio e tentar construir um caminho né então assim a literatura também traz pra gente alguns elementos de facilitadores né então facilitador é um é um dos elementos né que é estudado né então como que a gente facilita com incentivos econômicos que no Brasil né é bastante complicado mas não só econômicos mas profissionais mesmo em termos de reconhecimento de carreira de estar dando condições de trabalho né é você ter visibilidade você conseguir algumas ações que vá mostrando a visibilidade de pequenas ações que aquilo vá é chegando a mais pessoas aquilo vai criando uma cultura ali no no institucional pra que seja possível né que facilite então ter uma expertise né então um farmacêutico que não não tem um preparo não só de farmacologia né como a maioria acha que é mas também né humano que entenda as dimensões do cuidado né se a gente for pensar no cuidado o cuidado não é só no caso da farmácia você saber interação medicamentosa às vezes quando a gente vai trabalhar com aluno de graduação trabalha com caso clínico eles vão lá a primeira coisa que eles vão olhar é interação medicamentosa não gente talvez seja a última coisa que a gente vai olhar né então assim tem várias dimensões né dimensão familiar tem a individual mas tem a familiar societária política então tem todas as dimensões desse cuidado que interfere na saúde daquela pessoa e na forma que ela pode cuidar da sua saúde né como que ela pode ter acesso por exemplo a determinadas determinados tratamentos né as condições que ela tem de fazer o autocuidado então tudo isso tem que ser compreendido né pelo farmacêutico que vai atuar no cuidado então não é só saber farmacologia realmente ter essa noção de todas as dimensões que envolvem o processo de cuidado né e aí as questões mais individuais né relacionadas ao profissionalismo como a postura os objetivos né daquele serviço que ele vai fazer se ele tem um público específico como que ele vai trabalhar com aquilo e como que ele vai incorporando os objetivos é da profissão e o seu conhecimento né no seu papel social então isso aí é o que esse artigo de Gil e Colaboradores de 2013 traz como elementos que facilitam né o processo de implementação pode passar Dani bom tem outros autores que também do mesmo ano que com um artigo que fala dos fatores que não que facilitam mas que influenciam né como que o cuidado ele pode ser implementado então a gente ele classifica como fatores externos sendo o suporte que ou a instituição né ou a gestão né proporcionam né para aquele serviço farmacêutico né as mecanismos de remuneração a próprio fato assim mesmo pensando no SUS né assim hoje tem a possibilidade de você receber né pelos atendimentos que você faz no serviço então isso é importante né para mobilizar e motivar os profissionais e também como que a equipe de saúde lida que passa também por aquilo que a gente viu lá no outro no primeiro slide que tem a ver com as relações de poder as lideranças né o trabalho interprofissional mesmo os fatores internos né relacionado ao serviço farmacêutico dentro daquele outro contexto maior que são a visão né que aquele serviço tem em relação ao que ele vai para que ele está fazendo aquele serviço para que ele vai implementar aquele cuidado né o fato de ter um modelo né isso é muito importante a gente vê também nos casos que a gente sou um modelo de prática como que eu vou né não vou fazendo cuidado de maneira intuitiva só né então é importante a gente pensar num modelo né de cuidado para que a gente possa implementá-lo né todas as profissões tem um modelo de cuidado né e uma farmácia que inclua os auxiliares que é outro tema que a gente falou agora né que seja proativa em todo o processo porque o farmacêutico ele não está trabalhando sozinho isolado desconectado de uma equipe que ali que está trabalhando conjuntamente para que aquele serviço aconteça né em relação ao indivíduo farmacêutico né os fatores individuais que esses autores trazem são a importância do farmacêutico compreender né as experiências do paciente com a sua vida com a sua saúde com a sua doença com o uso de medicamentos né ter motivação para fazer aquilo eu só não gosto de gente uma vez entrevistei não era nem entrevista foi um estudante de estágio supervisionava estágio e o aluno e a gente criava para os estudantes a oportunidade de atender os pacientes no SUS e aí falou professora eu não gosto de gente eu não gosto disso eu gosto de indústria eu me sinto muito mal então assim não adianta né esse profissional não é o profissional que vai implementar o cuidado né em relação a atitude que ele tem tanto com os usuários seus auxiliares a equipe em geral a condição né que ele tem a facilidade de estar promovendo mudanças porque mudanças não são fáceis a gente fazer né assim tem que ser muitas vezes é quase heróico né de você mudar sistemas organizacionais arranjos organizacionais práticas isso mexe com cultura institucional mexe com com outras pessoas isso realmente acaba sendo um esforço que você tem que estar motivado pra você conseguir fazer esse processo né ter conhecimento e como eu disse não é só conhecimento farmacológico e competência experiência é o que esses autores trazem vou tentar o Dona quanto tempo a gente vai ter pra eu calculando uma hora mais ou menos né é uma hora mais ou menos de fala pra ter tempo da gente poder fazer pergunta pra você até meio dia então a gente se puder encerrar um pouquinho antes que já são onze tá eu vou tentar acelerar nesses primeiros pra ir já nos casos pra gente ver o que o que é mais interessante assim de vocês verem de realidade mesmo pode passar vou tentar passar mais rápido na teoria então os autores vão trazendo assim elementos pra gente pensar como que a gente faz então tem também quando você vai falar em implementação aqui esses autores são de uma maneira mais ampla tá gente não agora os artigos que eu apresentei anteriormente falam muito do cuidado farmacêutico em si e aí a gente a Bárbara também foi fazer o estudo das teorias de implementação de maneira mais ampla então os autores trazem que você tem que ter a descoberta do tema que você vai implementar explorar preparar o terreno testar começar operacionalizar e depois criar medidas que aquilo tenha sustentabilidade fique no serviço pode passar Dani outros autores que a gente também estudou Cotter também tem eles falam em passos a gente saiu desse modelo de passo de etapa a gente foi para um modelo estudar o IPGG a gente foi para um modelo mais compreensivo mas a gente estudou as teorias também então está bem pequenininho mas eu vou ler para vocês então Cotter fala em oito passos para você implementar mudanças de forma que tenha sucesso então primeiro é você criar o senso de urgência você mostrar se você é capaz de perceber e de compartilhar essa percepção com outras pessoas que tem poder decisório para a necessidade daquilo por que é importante por que aquele programa que eu vou implementar ele é importante para esse serviço o que ele vai mudar então você criar o senso de necessidade que aquilo tenha na instituição e juntando as forças que é o que ele chama de coalizão com essa coalizão você vai criando a visão institucional você comunica essa visão institucional e vai trabalhando para ultrapassar as barreiras que possam existir quando você ultrapassa uma barreira e tem alguns resultados eles chamam de valorizar os pequenos ganhos então mostrar e evidenciar os primeiros resultados que você obtém para ir atingindo envolvendo outras pessoas e aí você vai com isso consolidando as mudanças que você está se propondo e aí consolidando a mudança você tem então o processo de institucionalização realmente dessa ação que você está querendo implementar pode passar e aí esses autores já falam acho que são um, dois, três, quatro um monte aí de elementos de sucesso para a implementação de um serviço então eles trabalham a questão das influências externas a questão do potencial do farmacêutico no caso em resolver problemas então como que esse farmacêutico ele contribui realmente para resolver um problema que existe ali naquele serviço então isso é um fator para que o serviço farmacêutico se efetigue princípios e profissionalismo princípios do que? de cuidado de ética de relações profissionais o fato daquilo estar alinhado com a cultura organizacional porque não adianta a gente querer um serviço num lugar que não que aquele serviço não cabe então se não tiver a gestão junto e a cultura organizacional alinhados realmente não é possível então a questão dos momentos de vitória que o outro autor também falava que são os pequenos ganhos então você vê que os estudiosos de processo de implementação eles também eles têm muita semelhança tem alguma diferença de classificação alguns detalham mais outros menos mas tem muita semelhança então coisa de valorizar os pequenos ganhos de estabelecer relações colaborativas a questão da divulgação do serviço e como isso também contribui para o envolvimento e aceitação da equipe para esse processo de cuidado você tem uma estratégia clara de implementação então você não está implementando conforme dá conforme sobrou cinco minutos conforme hoje eu vou fazer isso amanhã eu vou fazer isso não você tem uma estratégia clara de implementação de onde você quer chegar e tudo que você vai trabalhar para chegar naquele lugar e aí você vai superando os desafios por meio do estudo reestudo e reavaliação dessas dessas ações que você planejou planejou como? com modelos modelos de processo então pensar o cuidado é pensar em um modelo de prática como também a gente já tinha falado lá mensurar e reportar resultados isso é importante às vezes isso nisso que a gente esbarra porque você tem muita atribuição no cotidiano e aí você até faz o cuidado mas você não consegue registrar aquilo você não consegue mostrar então se você não consegue mostrar as pessoas não tem como saber que você está fazendo aquilo então realmente isso é uma etapa muito importante para a implementação de um cuidado e até para o último ponto que esses autores trazem que são as estratégias de sustentação para que aquilo fique não seja só uma ação pontual pode ir Dani e aí assim até agora a gente apresentou todas as teorias que a gente conseguiu percorrer aí e aí a pergunta esses modelos se aplicam à minha realidade eu trouxe uma piada em homenagem a Dani que ela gosta dos minions então assim a expectativa a gente vê é só fazer isso é só seguir esse passo a passo que eu chego lá mas assim a realidade às vezes foge disso então a gente foi estudar lendo tudo isso a gente ficou sabendo de um serviço farmacêutico que existia no município de São Paulo que já tinha atenção farmacêutica há 10 anos nossa todo mundo fala que é tão difícil porque será que lá eles conseguem sustentar um serviço há 10 anos e a gente foi lá justamente fazer esse estudo de caso pode passar Dani então aqui é a foto do lugar da fachada tem um estudo aqui a referência para vocês terem acesso um artigo publicado ano passado chama a implementação do cuidado farmacêutico para idosos no sistema de saúde brasileiro um estudo de caso que a gente usou um modelo de avaliação bem diferente desses que usam passo a passo a gente fez uma avaliação a gente usou uma abordagem analítica que chama avaliação realista que tem poucos estudos no Brasil usando essa abordagem a gente são autores ingleses que desenvolveram que tentam pensar na implementação a partir do seu contexto naquele contexto o que é possível fazer naquele contexto e que resultados são possíveis a partir do que foi feito naquele contexto então eles fazem configurações de contexto mecanismo e resultados para explicar como que um como que um programa de saúde ou de outro tema possa ser implementado então vamos lá então esse caso que eu vou falar pode ir pode ir Dani a gente parte da busca da literatura sintetizando um pouco tudo aquilo que eu tinha falado lá no início a gente tem fatores favoráveis no Brasil a gente tinha naquele momento já a resolução do Conselho Nacional de Saúde que é a Política Nacional da Assistência Farmacêutica a gente tem a RDC 44 a gente tem a legislação de farmácia e estabelecimento de saúde o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS que são elementos favoráveis para que se avance na implementação de cuidado farmacêutico no SUS e por outro lado também presentes atividades administrativas logísticas pesando a mão ali para o farmacêutico falta de estrutura e muitas vezes uma crise de identidade desse profissional e como que ele se reposiciona perante assumir uma nova função social que é a questão do cuidado nova na história do Brasil na história da profissão farmacêutica no Brasil como que eu trabalho com gestores eu já ouvi de gestores assim se eu tiver um farmacêutico nutricionista eu prefiro contratar um nutricionista porque no cuidado ele vai oferecer mais do que um farmacêutico então assim como que a gente muda transforma essa visão então tudo isso estava presente ali no início do processo das farmacêuticas que assumiram a farmácia do IPGG que tinha os mesmos problemas que tem grande parte do serviço de saúde do Brasil em que o farmacêutico vai para trabalhar e se depara com essa realidade você tem lá uma legislação então do ponto de vista macro a gente tem respaldo para implementar ações mas se você for no meso e no micro você vê que é muito difícil você chega numa situação em que você tem que parar e pensar que é aquele monte de caminho para onde eu vou e aí essas farmacêuticas elas comem esse posicionamento muito no campo individual de interesse de estudar de querer transformar de ter motivação então elas começam a trabalhar em relação a esses obstáculos que poderiam ser realmente barreiras e aí elas transformam mais isso em desafio do que em barreira pode ir Dani então assim a gente analisando por meio do contexto dos mecanismos que foram viabilizando o cuidado farmacêutico e a gente viu como que o resultado pode ser a institucionalização do cuidado farmacêutico então foi o resultado que aqueles mecanismos naquele contexto conseguiram produzir pode ir então em relação ao contexto o que a gente encontrou ali primeiro tinha aspectos da política institucional do IPGG que contribuíam e que também não contribuíam né então para que o cuidado farmacêutico existia primeira coisa era uma farmácia que só dispensava medicamentos para aqueles usuários dali né porque a gente sabe que às vezes uma farmácia também atende pessoas de outros bairros de outros locais então eram usuários atendidos ali só então que ajudava né a gente conhecer né a população que estava sendo atendida pelo serviço como um todo também tinha insuficiência de profissionais como todos né mas existia na instituição uma já uma cultura de valorização do trabalho pluriprofissional a gente né quando eu trabalho nesse conceito de inter de plur a gente eu identifico ali mais como colaboração plur do que inter e do que não e mais do que multi né e também existia no instituto já uma prática de receber pesquisas né de promover educação é um centro também onde que forma profissionais de residência de vários níveis então a coisa da cultura da educação e da da inovação estavam presentes ali então isso é muito importante né quando a gente a gente viu que isso favorece na instituição quando isso acontece pode ir Dani em relação ainda a contexto né o público era um público que precisa né que apresenta problemas reais concretos e que demandam atuação do farmacêutico não tão idosos né com média elevada de idade né que tinham além daquele cuidado ali também eram atendidos às vezes em outros serviços né tinha vários prescritores que a gente sabe o que significa isso é múltiplas morbidades e uso de polio né muitos medicamentos então isso é torna só de olhar para esse pulmão você sabe que vai ter contribuição do farmacêutico ali porque a necessidade existe vai lá Dani é em relação a aos mecanismos então o que que os farmacêuticos foram pensando nesse contexto para nesse contexto inicial né como que eles poderiam atuar para conseguir ter uma atuação em termos de cuidado então eles tinham uma atuação primeiro assim que eles chegaram lá as meninas que eles chegaram lá vendo aqui tem medicamento que não são os mais usados e faltam medicamentos que esses idosos precisam eles saem daqui sem então assim primeira coisa para a gente conseguir fazer o cuidado farmacêutico você tem que ter os recursos terapêuticos mínimos garantidos então elas fizeram um trabalho importante grande de garantir né um elenco de medicamentos né de propor para a equipe de fazer protocolos de utilização e a equipe ali já entendeu que elas tinham contribuição então ela foi por esse caminho né melhorando a questão logística administrativa também de seleção né de medicamentos provisão organizando a farmácia organizando os estoques né garantindo o acesso e envolvendo os trabalhadores mesmo os poucos que tinham para participar desses processos né e para poder ser ativos na identificação de elementos ali que fossem importantes para garantir o acesso das pessoas às terapias mais indicadas né mais racionais mais seguras né para 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 sua utilização ok não dá para você pensar no cuidado se você não tem isso garantido então elas tiveram essa visão estratégica e foram organizando tanto o elenco quanto o protocolo de utilização para medicamentos que que tinha às vezes um é diferença de um prescritor para outro um uso que não era tão adequado então elas trabalharam bastante nisso pode ir bom aqui eu trouxe umas frases está bem pequeno né mas eu vou tentar ler para vocês também a questão da comunicação que você vê que os outros autores também trazem a gente viu que foi muito importante ali no processo delas né então trabalhar comunicação tanto interna quanto externa tanto que a gente teve conhecimento do serviço delas em outro outro espaço né então é reconhecido no município de São Paulo né outros farmacêuticos conhecem aquele serviço eles já tiveram contato já ouviram falar porque elas divulgaram escreveram capítulo de livro e participaram de eventos apresentaram em congresso então isso é muito importante né então divulgaram também internamente que a própria política organizacional tinha espaços para compartilhamento né das áreas e elas poderiam ter ficado na delas poderiam a gente vê muitos farmacêuticos fazendo isso eles né se escondem ali atrás da porta da farmácia elas ficam ali elas não elas foram né realmente aproveitando as oportunidades e assim participavam das reuniões apresentavam começaram a promover grupos de educação e saúde primeiro com diabéticos e outros perfis então foram criando também o espaço delas aproveitando a questão contextual mas criando modelos e oportunidades para para que aquilo acontecesse né então começaram a registrar a improntuário então o improntuário foi um importante meio de comunicação é um instituto grande né tem muitos profissionais então elas começaram a ter visibilidade né deixa eu ver essa frase aqui ó aqui existe um período que a cada mês ia um profissional de saúde falar sobre como era o serviço aí um mês foi o nosso a gente divulgou atenção farmacêutica a gente fala que foi o grande marco nosso foi esse por quê foi uma divulgação que 300 funcionários da unidade e a partir daí começou a mudar mudar de forma então uma das farmacêuticas entrevistadas relata isso pra gente que não a partir do momento que elas se expuseram e mostraram elas percebem que teve realmente a mudança e aí vem também a mudança de expectativa da equipe e aí você tem que corresponder aquela nova expectativa né então aqui uma outra frase de um membro da equipe ó farmacêuticos que então elas dão esse atendimento evolui no prontuário quando encaminham pra ela ela evolui o prontuário pra saber o que a gente tá falando e sempre quando é agendado a gente a gente põe a causa põe a causa do motivo de encaminhamento né então o membro da equipe mostrando que existe realmente uma relação pode ir então assim trabalhando com outro mecanismo que elas utilizaram é trabalhar com metas metas de curto prazo médio prazo longo prazo trabalhar com indicadores pra avaliar se aquelas metas foram atingidas e usar esses dados pra avaliar e planejar sempre né então o planejamento e replanejamento a partir da condição de indicadores então elas falando pra gente ó pra cada processo tem cada processo tem sua meta e baseado num número mesmo uma porcentagem uma quantidade então realmente quanti então é a meta o que fazer pra atingir a meta depois disso tem um POP que é o procedimento operacional padrão pra cada meta e cada um responsável por cada POP depois disso a gente tem nosso cronograma né pro ano inteiro isso então a gente planeja já com esses dados aqui aí no final do ano a gente computa o que a gente planejou por exemplo por exemplo fazer as atividades de 100 a gente conseguiu fazer 50 então a gente justifica porque que a gente conseguiu porque que a gente não conseguiu e dá a devolutiva pra equipe então isso aí também foi muito importante pra elas conseguirem ter o espaço e o reconhecimento pode ir Dani bom e aí elas conseguem realmente né por meio desses mecanismos e construindo a institucionalização que hoje você chega lá você tem cuidado farmacêutico né e que a gente considerou que tava conquistada essa institucionalização porque elas já tinham acesso a todos os documentos clínicos elas tinham possibilidade de solicitar exames elas estavam entre os procedimentos reconhecidos inclusive de remuneração do instituto né o serviço farmacêutico foi inserido em documentos em normas em ações do instituto então foi realmente uma implementação que a gente considerou que tava enraizada na cultura organizacional e realmente é um caso que a gente estudou e viu que mesmo com todas as questões que a gente tem elas foram possíveis tá pode ir Dani agora pra fechar a análise que a Dani faz pode passar esse tá muito pequeno vai ajudar vou passar aqui então aqui foi onde a Bárbara nossa aluna de mestrado ela faz uma organização das primeiras teorias né que é o que a gente encontrou aqui tá em inglês mas eu vou ler aqui né que acabou sendo negado por nós né que foi uma configuração de contexto mecanismo resultado aquela primeira questão contextual né que existiam muitas atividades logísticas administrativas é e reduzido o número de farmacêuticos né com isso as ações do farmacêutico eram mais voltadas para as atividades logísticas e isso levaria isso é uma percepção uma construção inicial a partir da literatura tá gente com isso você teria farmacêuticos que não reconhecidos como membros da equipe e farmacêuticos que não estavam conseguindo produzir atividades clínicas ali mas devido a prática burocrática isso aqui foi a gente partiu da literatura com essa concepção mas a gente vê o que pode passar a gente vê que na prática existia um cenário né um cenário de construção que foi mediado por processos educativos né então a gente tinha do ponto de vista do contexto o número limitado né de farmacêuticos numa instituição que era tradicional um ambiente tradicional porém favorável ao conhecimento né e práticas interprofissionais o serviço farmacêutico usa dois mecanismos principais nesse aspecto contextual que foi estabelecer processos educacionais contínuos né contribuindo com compartilhamento de atividades e logísticas né compartilhar isso com os trabalhadores e também que esses trabalhadores pudessem estar preparados para apoiar né as ações de cuidado farmacêutico né a gente tinha também como mecanismo a própria proatividade dos farmacêuticos né trabalhando para essa educação continuada e reorganizando o processo de trabalho como resultado desse desses mecanismos nesse contexto o que a gente passa a ter atividades logísticas que passaram a ser delegadas né para auxiliares né e aí você teve maior disponibilidade de tempo do farmacêutico para se dedicar à implementação do cuidado e aí você além disso né um outro resultado é que houve uma implementação né um guia né para implementação né baseado em teorias e conceitos que puderam ser desenhados a partir dessa maior disponibilidade de tempo pode ir Dani são três né semiosos que a gente organizou né o segundo então a gente deu o nome de contribuindo né para a resolução de problemas complexos de necessidades complexas em que a gente tinha um contexto de idosos com polimorbidade polifarmácia alta demanda por serviço de saúde e como mecanismo você tem farmacêuticos né atuando com uma abordagem colaborativa né para promover né o uso racional de medicamentos e participar né do processo de decisão né compartilhada com a equipe de saúde com isso o que você teve de resultado né um reconhecimento do farmacêutico como profissional chave para resolver problemas relacionados a medicamentos né naquele naquele local e a criação né de um modelo de cuidado né que conciliou ações tanto individuais né como coletivas naquele instituto para que você tivesse a contribuição e resolução de problemas então assim farmacêutico resolvendo problemas junto então isso fez muita diferença pode passar para o terceiro e último é CMO é assumido que foi a visibilidade organizacional que os farmacêuticos conseguiram né então tinha uma uma situação contextual que era a evidência né já existia uma cultura de registro né política de registro de dados de monitoramento de produção isso foi bastante importante para o farmacêutico conseguir se inserir então foi um facilitador e o mecanismo foi que o farmacêutico o serviço farmacêutico foi documentando e foi ocupando esse espaço de gerar e alimentar os dados com isso a gente conseguiu verificar que houve uma maior visualização né do serviço né suas vantagens seus ganhos né e e também um processo contínuo de planejamento é o outro resultado é que você tem um processo de feedback né constante na instituição e que é alimenta né todo o relacionamento né do farmacêutico com a equipe com o próprio serviço e a gente chega por fim na conclusão de que aquele CMO pode ir né aquele CMO que a gente tinha pensado aí tá faltando o X né se você der o Enter ele aparece veja né a gente chega à conclusão de que aquela coisa de que ai não tem estrutura não tem tempo não tem auxiliar não é é realmente impeditivo né pra que você tenha implementação do cuidado farmacêutico a gente nega isso no nosso estudo deixa eu ver o próximo o próximo acho que já é o caso dois não sei se vocês querem fazer uma pausa Dani como você prefere que eu vá ou que eu discutir até aqui eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no chat porque como tô apresentando eu não tô conseguindo olhar a Karine tava colocando né que as linhas de cuidado e a equipe também podem ser fatores que influenciam que não basta colocar o ovo tem que que a Karine já ela sempre fala isso e é bem o que ela fala mesmo né acho que a gente precisa mostrar o que tá fazendo é alguém colocou aqui sem pausa também acho que a gente pode continuar só pra até fechar né esse assunto e vincular com o primeiro que a gente discutiu da questão dos técnicos compartilhar uma coisa que aconteceu comigo né eu entrei na unidade básica de saúde eu era extremamente novinha recém-formada né em uma unidade básica de saúde que nunca tinha tido um farmacêutico então primeiro o impulso é vamos arrumar o estoque arrumar os processos né farmacêutico adora processo pop né então vamos organizar tudo e deixamos tudo muito bem organizado e precisava daquilo né e aquilo foi o que garantiu também maior confiança da equipe como você falou do do IPGG você dá conta né da equipe perceber que não tá faltando medicamento por uma falha da equipe da farmácia isso dá uma credibilidade pra você poder angariar né ajuda deles em outras questões então você se mostra às vezes competente com esse lado né até que chegou uma época que eu engravidei né eu engravidei logo depois que eu entrei na UBS então esse tempo foi eu grávida né e não tinha previsão de me substituir enquanto eu estivesse na licença maternidade e essa o meu chefe lutou por isso quando viu a farmácia organizada pela primeira vez e aí veio uma farmacêutica pra pra me substituir e quando ela foi embora né antes dela ir embora eu encontrei com ela e aí ela falou assim olha como tava tudo organizada eu comecei a tentar fazer alguns atendimentos então aquilo foi também uma assim um start pra mim de que eu podia já avançar no processo eu tinha o plano de avançar mas ao mesmo tempo ficava presa também as atividades administrativas porque a gente fica com medo daquilo que a gente conseguiu organizar deixar de ficar organizado e a gente perder a credibilidade da equipe mas a gente não pode ter esse medo a gente também tem que se jogar um pouquinho né então quando ela começou isso na minha licença maternidade foi talvez o empurrão que faltasse pra eu também começar e aí comecei também a treinar os meus técnicos a gente chamava de técnicos por isso eu acabei adotando o nome pra que eles me ajudassem inclusive nesse processo pra que quando eles fizessem uma dispensação e encontrassem algum problema eles me chamassem então eu ensinei né eles a identificar problemas mesmo que eles não solucionassem que pelo menos eles soubessem quando era importante acionar o farmacêutico só compartilhando pra daí a gente mudar a chavinha aí pro caso dois o Diego colocou aqui que acredita que muitos farmacêuticos não reconhecem o próprio impacto e importância na equipe e que sem isso não há como dar continuidade aos serviços uma vez que não se observam motivos né pra ter a mudança eu concordo Diego concordo muito é acho que os primeiros dados né eu acho que são úteis pro próprio farmacêutico né você apagou você tá aí Dani eu acho que pro próprio farmacêutico né Diego é entender porque é uma coisa assim às vezes você sabe coisas você tem impressão da prática que são óbvios mas quando você organiza aquilo em dados né você estrutura aquelas informações aí você se dá conta da dimensão realmente daquilo e a equipe precisa muito ficar sensível com isso e o poder de você mostrar os dados é incrível né a gente fala às vezes né Dani a gente vai com dados da prática de saúde pros trabalhadores a gente trabalha muito com formação de trabalhadores e aí chega lá a gente mostra dados que a gente todo mundo já sabe só que aí você mostra é incrível assim o efeito que aquilo produz né Dani é e mais do que mostrar dados teóricos né ou de outras cidades mostrar os dados da própria cidade ou daquela própria UPS né assim isso causa um impacto grande neles né por mais que saiba eu sempre lembro de uma reunião sobre omeprazol em 2010 na UBS em que eu mostrei pra eles que 72% das prescrições naquela UBS na nossa UBS era de omeprazol uso contínuo e aí eles sabiam do problema mas eles não sabiam o tamanho e foi engraçado porque os próprios médicos me pediram pra identificar pra eles quem é porque eu apresentei os dados da UBS e apresentei por prescritor mas sem identificar os prescritor e aí eles viram as proporções e eles queriam saber quem era eles eles não queriam saber dos outros mas eles queriam saber se eles estavam fazendo bem ou não então acho que isso é bem importante pra gente poder conquistar a equipe né bom se vocês quiserem a gente pode seguir pro caso 2 que é uma experiência nossa de implementação que a gente tá ainda em construção se quiser voltar a apresentação Dani eu achei que já tinha voltado vocês estão vendo a apresentação não eu não ainda não Dani tá na foto do SIG então deixa eu deixa eu resolver aqui opa tá vindo tá carregando isso deixa eu só obrigada o caso 2 é referente a implementação de um programa de desprescrição de bens de azepínicos no município que a gente mais atua que é o Diadema em que a gente tinha o objetivo de promover o uso racional de medicamento e sempre me inquietou isso né a gente banaliza né parece que vai falar de novo desse assunto né mas é uma coisa assim que eu sempre fui muito inconformada e aí a gente resolveu começar a fazer levantamentos no município mostrar algumas coisas comecei a estudar e aí eu fui pra Cuba com a expectativa de aprender lá né sistemas formas de lidar né com os psicofármacos e eu vi que lá também problemas muito parecidos eu fiquei bastante surpresa né com isso e a gente começou a partir desse meu pós-doc e de um pós-doc de uma professora de Cuba também que veio pra cá pensar em formas de transformação e aí a gente foi que a gente desenvolveu esse programa também a professora Nilurka que teve no Brasil e eu espero que volte um dia pra cá porque contribui bastante com a gente né então a gente usou como estratégia principal né pensar na redução gradual da dose né de usuários dos usuários claro que tivesse indicação pra ou que não tivesse indicação do Benjosepina que tá fazendo um uso que não seria mais um indicado né e que a gente pudesse trabalhar nesse processo com oferta de cuidado que fosse dentro no contexto das práticas complementares e pra isso é lógico que a gente não trabalhou farmacêutico né então não dá pra pensar em ir retirando dose e falar se vira né pra pessoa então a gente trabalhou todo um processo que foi um movimento bem grande no município que a gente produziu evento e quando a gente fez evento também veio gente do Brasil inteiro interessada nesse tema em que a gente foi trabalhando a cultura mesmo né de uso do medicamento ali na no município pode ir então o que a gente tinha de antecedente pra esse programa um estudo né que a gente fez sobre superfície de consumo e práticas relativas ao cuidado na atenção básica então primeiro a gente levantou dados disso e também viu o que a gente tinha de oferta o Diadema fez um movimento grande de investir em curso de meditação curso bom mesmo pra grande parte dos trabalhadores a gente tinha esse movimento de pensar né práticas complementares de cuidado então a gente fez esse levantamento fizemos em conjunto com a coordenação da assistência farmacêutica e com os farmacêuticos e também com a coordenação da atenção básica um desenho uma proposta de trabalho que a gente pudesse fazer apresentamos essa proposta pras equipes de cuidado pras unidades que foram indicadas pela gestão e fizemos com essas equipes nas unidades básicas foi um programa pensado para a atenção básica que é a principal prescritora de bens de azepínico a gente fez um processo de pactuar responsabilidades pactuar desenho acordar papéis e o nosso objetivo também não era só trabalhar a questão da questão de melhorar os bens de azepínico mas era também inserir o farmacêutico com cuidado então foi um ponto de base para esse programa que o farmacêutico tivesse um papel de destaque um papel importante ali naquele processo pode passar o próximo acho que tem umas fotos ai não foi será vai ao próximo aí ó depois a gente volta para o outro então aqui até os pacientes eu coloquei o veto na visualização né que tem autorização mas aí eu pedi autorização para a equipe então aqui essa primeira foto maior sou eu né trabalhando com as farmacêuticas do meu lado está a Karina Rocha que é uma querida né que foi militante aí do cuidado de farmacêutico né está hoje em outros espaços mas atuando também para implementação de cuidado e a equipe de farmácia de farmácia 20 OBS a gente tinha essa quantidade de farmacêuticas então a gente foi trabalhando primeiro com elas né com elas não tem ele também acho que ele não está aí na foto mas tem um nome também nessa equipe e a gente foi trazendo os dados de consumo problematizando e pensando como que a gente poderia trabalhar então foi um processo construído junto com essa equipe e a partir daí que está no meio aqui das duas fotos que estão no meio é a professora que eu falei para vocês então tem o médico né e a gente começava a desenhar um modelo que era assim então o primeiro era selecionados os usuários que a gente identificava que não tinha mais indicação de fazer uso de benjosepina que estava fazendo aquele uso prolongado sem hoje com mais problema de segurança do que benefício e aí essas pessoas eram chamadas em grupos de 5 a 10 pessoas para conversar com o médico com o enfermeiro aí cada equipe escolhia quem era profissional que ia poder dar o suporte ali e o farmacêutico então a gente fez os primeiros atendimentos depois esse processo passou a ser feito pelos próprios farmacêuticos tinha bastante segurança no início e a gente se surpreendeu muito de como eles depois ao final já dominavam todo esse processo então a gente chamava explicava porque o usuário tinha sido chamado explicava os riscos do medicamento e convidava para fazer parte do programa esclarecendo que não era um programa para tirar benjosepina mas que era para acompanhar e quem sabe melhorar e até reduzir ou parar de utilizar e a gente percebia assim as pessoas geralmente tem a ideia assim ninguém quer parar benjosepina a gente viu que não é verdade 100% das pessoas que vinham falavam que queriam realmente parar que não se sentiam bem em utilizar o medicamento então eles passavam a partir disso a ver uma consulta individual com o farmacêutico que eram avaliados vários parâmetros depois eu vou mostrar para vocês e o farmacêutico fazia então um plano de retirada se fosse o caso e o médico às vezes já deixava autorizado então isso era muito combinado então essa coisa de inserir na equipe de fazer junto com a equipe foi fundamental e aí o farmacêutico às vezes voltava para o médico para fazer a prescrição às vezes o médico já deixava autorizava a prescrição fazia mas o farmacêutico que monitorava e aí ele passava a vir mensalmente e se precisasse mais para a consulta individual com o farmacêutico para ir monitorando se precisasse marcava a consulta compartilhada como essa segunda foto a foto do meio de baixo uma consulta compartilhada farmacêutico paciente e dependendo do perfil da pessoa do que ela gostava do que ela acreditava era oferecida cuidado e também do que tinha disponível na unidade tinha unidade que tinha acupuntura tinha unidade que tinha auriculoterapia tinha unidade que tinha instrutor de meditação essa aqui é uma médica fazendo uma instrução de meditação uma sessão guiada de meditação com os pacientes então foi um processo que teve um amplo envolvimento das equipes pode passar Dani e aí a gente foi colhendo os resultados a gente viu que numa avaliação inicial de ansiedade nem eu estou enxergando aqui gente mas a gente tinha essa parte verde de baixo maior eram usuários que tinham sintomas leves de ansiedade sintomas graves do rostinho eu estou naquela idade que tem que mudar o óculos sintomas mínimos é esse verde de cima mais forte e sintomas moderados é esse azul menor então assim não é a maioria que tinha sintoma grave de ansiedade estava fazendo uso aí de bens de azepínico por longos períodos pode passar Dani é sonolência diurna né foi uma escala que a gente usou também para avaliar a gente viu que a maioria tinha ainda distúrbios de sono isso aí de pessoas que usavam bens de azepínico tá gente então mesmo com o medicamento apresentando os sintomas de distúrbio de sono pode falar pode passar nível de dependência então essa coluna maior mostra que as pessoas realmente tinham risco elevado e outra já dependência identificada de bens de azepínico isso tudo com escala tá o farmacêutico que aplicava aí a gente aplicou o instrumento de qualidade de vida também e aí a gente viu que no domínio psicológico a maior parte das pessoas precisando melhorar a sua qualidade de vida no domínio psicológico pode ir e aqui a gente fez o antes e o depois né então o que que mudou né do processo de eles serem avaliados usando bens de azepínico passa por todo o processo de parar de usar e aí depois que para de usar responde as mesmas escalas o que que a gente viu teve diferença estatisticamente significante no nível de ansiedade quer dizer eles pararam de usar o bens de azepínico e melhoraram o nível de ansiedade deles o nível a dependência a gente conseguiu tratar a dependência das pessoas os outros parâmetros não deu diferença estatística mas também não piorou então assim a gente viu por essas escalas benefício e além de tudo teve diferença estatisticamente significante no domínio psicológico da qualidade de vida melhorou então a gente viu visivelmente as pessoas vinham né uma mulher que chegava lá toda assim com olheira mal arrumada mudava né voltava já se cuidando com outra então a gente viu mudança realmente na vida das pessoas pode ir Dani tá bom então assim aqui é um caso que a gente estava caminhando para a institucionalização e veio a pandemia o que a gente está fazendo no observatório de uso de medicamentos e outras drogas agora monitorando a gente já identificou que teve um aumento no município né a saúde mental das pessoas está muito afetada e a gente está com outro projeto para e está monitorando os novos usuários não só em Diadema mas municípios da BC também e trabalhando medidas de prevenção para que não para que a gente não crie novos dependentes então estamos trabalhando mas o importante foi que a gente fez um processo de formação grande com os farmacêuticos e com os profissionais embora médicos a gente sabe que tem muita rotatividade em todos os municípios né mas a equipe ela teve uma formação grande nesse campo então a gente acredita que no pandemia e pós pandemia a gente tem condição de estar trabalhando ainda esse tema tanto que os municípios estão em diálogo com a gente sobre isso então para mostrar assim tem caminhos não existe fórmula de bolo cada contexto é um e eu acho que é isso a Karine está colocando aqui para o pessoal eu acho que eu falei muito né eu acho que vocês podiam me perguntar mesmo abrir o microfone de alugar falar se tem alguma experiência trocar também acho que é bacana né o pessoal vai ganhando coragem aí queria que você falasse Cláudia da importância de planejar essas ações e até de procurar quais escalas usar quais materiais usarem porque o que a gente vê aí também é uma experiência né de reunir quem é da academia com quem é do serviço né mas para quem está no serviço também é possível planejar e executar esse trabalho sem necessariamente ter um professor junto só que para isso precisa procurar literatura e estruturar o programa né não não começar de qualquer forma né de qualquer jeito porque daí você vai eu sempre falava para o técnico não gastar ficha à toa né só vamos usar a assim envolver os outros profissionais quando a gente tiver uma visão clara do que a gente quer fazer para não ficar não cair no descrédito mesmo né só para adicionar nessa nessa fala do planejamento esse ano é o ano dos farmacêuticos elaborarem o plano municipal de assistência farmacêutica então eles vão pensar o que vai ser feito nos próximos quatro anos e daí tem que se justamente colocar as ações e as metas então acasa bem com esse pensar né da implementação do cuidado farmacêutico assim é bom a Claudia falar sobre esse planejamento com certeza sim Karine só para te avisar eu consegui agora te mandar eu coloquei as questões lá no formato objetivo eu fui fazendo enquanto a Dani falava aqui então olha lá enquanto eu respondo acho que dá tempo é o seguinte gente planejar como eu falei é fundamental assim e como que a gente planeja conhecendo vocês viram aquela foto que a gente mostrou com as farmacêuticas elas estavam trabalhando ali na dispensação o tempo todo todo dia percebia que não tinha uma avaliação daquela prática então refletir sobre a prática então vamos conhecer que tipo de cuidado nós estamos produzindo eu estou aqui fazendo o que dispensando entregando tantos medicamentos o que significa isso isso está contribuindo para o cuidado então também tem essa visão de contribuir para o cuidado contribuir para resolver problemas o farmacêutico ele para ter realmente um processo de conseguir participar do cuidado ele tem que sair de trás da porta da farmácia da janela da grade sei lá do que eu já vi farmácia tem várias farmácias que ainda hoje tem grade e não é sair só é sair para conversar com o usuário para se inserir na equipe existe um receio de como eu vou me comunicar com a equipe como eu vou estudando tem pessoas que tem facilidade de ter processos formativos com com a universidade mas o que eu vejo também é uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos que você também fazer cursos sem eles não estão ligados com uma ação que você quer implementar eles se perdem aquele conhecimento aquela formação ela não é bem aproveitada então assim uma coisa que cada vez mais quando me chamam para alguma coisa é assim só dá uma eu sinto às vezes que eu estou desperdiçando energia sabe de dar um curso às vezes que não está conectado com uma ação que você quer realizar eu fiz curso de fitoterapia eu fiz curso de tá mas e aí o que você faz com esse conhecimento então ainda mais no SUS que tem recursos limitados você vai investir em que? vamos investir em processos formativos que realmente sejam capazes de melhorar as práticas em saúde e planejar é fundamental a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter sistemas que nos permitam organizar dados muitas vezes a gente não tem nem todos os sistemas tem óreos quando tem óreos a gente sabe que o acesso aos dados do óreos não é tranquilo não é uma coisa simples às vezes é custoso então minimamente eu escolher o medicamento que a gente conseguiu melhorar bastante o uso também né Dani foi do ameprazol lá em Diadema com ações simples com ações muito simples de mostrar sabe de conversar de fazer roda de conversa de criar algumas comunicações com a equipe e reduziu muito o uso de ameprazol que era um uso que a gente quer que não use o medicamento a gente não quer que use inadequadamente né então são ações simples que você desenvolve claro a partir do conhecimento da realidade que muitas vezes a gente produz ações no serviço de saúde sem refletir sobre o que a gente está produzindo né sem realmente uma coisa meio mecânica né de produção mesmo e aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem é ter essa essa percepção né trabalhar um pouco a percepção de que tipo de cuidado eu estou fazendo e aí que tipo de dado eu preciso ter em mãos para avaliar e a partir disso então produzir ações que possam melhorar né minha participação ali naquele serviço de saúde nesse sentido né Cláudia a nossa inserção estou falando de nós duas porque a gente não pode falar da experiência de outros professores mas a nossa inserção é muito facilitada pela forma também como o professor chega para o serviço de saúde a ideia não é chegar lá para avaliar o que está sendo feito e mudar porque está errado mas é ajudar quem está na ponta a refletir sobre aquilo e se for uma uma ação necessária a gente ajudar a implementar então não é assim chegar com um projeto pronto aí eu quero mudar a forma como vocês trabalham não preciso primeiro ouvi-los entender como que é o cenário entender quais as dificuldades e aí planejar juntos alguma coisa o Diego colocou uma pergunta aqui que é como fazer a documentação e o repasse de conduta e sugestões para a equipe quando não há evolução farmacêutica ele colocou que acredita ser o básico em um prontuário pelo sistema integrado então isso é um processo que depende de eu não conheço exatamente a sua realidade Diego mas geralmente é um processo que você vai conquistando esse espaço de ter evolução farmacêutica como eu falei as meninas do EPGG elas foram e elas evoluem no prontuário então assim depende muito de como você vai construindo a relação mostrando não é de uma hora para outra e eu não sei porque que não tem evolução farmacêutica no prontuário onde você se atua mas se não tem eu acho que é uma questão de você conversar na equipe nos gestores para que tenha se você tem essa atuação essa participação no cuidado então eu acho que é uma coisa de fazer essa inserção para que o farmacêutico também possa evoluir como outra profissional se me permite Dani quando a Cláudia falou veio um flashback de várias coisas que eu já acompanhei e de uma experiência a primeira experiência que eu tive em implantação de cuidado apesar de a gente foi bem importante eu acho que a Cláudia trouxe a teoria do planejar a implementação do cuidado então na época era antes de 2000 ou mais ou menos 2000 por aí a gente implementou um cuidado para crianças HIV que tinha a ver muito com a política da época do início do tratamento antirretroviral e foi uma demanda do serviço então isso é uma coisa que a gente precisa estar caminhar junto com os serviços a Cláudia trouxe dois exemplos bem legais um que é o cuidado direcionado para um grupo de pacientes então os idosos ou alguns medicamentos algumas questões que podem ser mais pontuais então são diferentes exemplos acho que são exemplos complementares de como a gente pode planejar e esse cuidado do paciente HIV da criança HIV era junto no dia da consulta médica então o paciente vinha para a consulta médica passava pela consulta farmacêutica e saía com medicamento e na época a gente não tinha a gente tinha um documento de Word que era o prontuário do paciente e que a gente fazia os registros então acho que a gente evoluiu muito nesse sentido mas o serviço mantendo num único dia foi tomando forma foi ganhando aliados a equipe percebeu o benefício os pacientes percebiam o benefício e até que ele ficou institucionalizado então ele não era mais carinho e dependente ou da farmacêutica que estava trabalhando dependente então acho que a gente precisa estar por isso que eu falei das linhas de cuidado no sentido e de quais são as necessidades do município onde eu trabalho então como é que a equipe vê isso eu acho que e outra coisa eu sempre falo pensar em mesmo que não é do componente básico mas eu posso estabelecer linhas de cuidado para alguns pacientes por exemplo da tuberculose eu defendo muito que a gente avance em contato com esses grupos de pacientes então e também uma evolução que a gente teve era que inicialmente muitos cuidados eram feitos a partir de estudos da academia que o estudante de mestrado doutorado ia lá desenvolvia e ele não dava continuidade então acho que quando a gente pensa nesse grupo de pacientes a gente tem que pensar na continuidade em tornar aquele cuidado institucionalizado e garantir para que ele tenha continuidade para não entrar em descrédito não apostar nas fichas perdidas acho que isso é um ponto bem importante do planejamento da organização nesse sentido e muitas vezes ele abre uma gestão né Karine a Irene está colocando aqui que ela não tinha eles não tinham acesso a evoluir em prontuário e eles pediam para o farmacêutico ou para o enfermeiro incluir eles mandavam o texto pronto depois de um ano por exigência da diretoria e saiu a evolução para o farmacêutico acho que isso dá um bom exemplo assim de como a gente não pode só identificar o problema a gente tem que procurar um jeitinho o famoso jeitinho brasileiro e depois a gente consegue eventualmente apoio para a implementação do que a gente precisa e também tem o contrário eu lembro de participar de um evento em que os gestores estavam falando o seguinte a gente quis o cuidado farmacêutico a gente implementou na cidade e a gente achou por bem colocar que os farmacêuticos poderiam também pedir exames de glicemia por exemplo para acompanhamento dos diabéticos e depois de um ano os consultórios farmacêuticos estavam vazios e não tinha solicitação de glicemia pelos farmacêuticos então foi muito frustrante olha o que que fala né forte eu lembro muito bem disso então assim por isso que eu falo de não gastar ficha né se você vai pedir alguma coisa depois você tem que usar você tem que demonstrar o valor que aquilo tinha né e aí o planejamento é essencial para que eu realmente peça o que eu vou usar e para que eu realmente use o que eu conseguir né não esperar as condições ideais como a Edenia está colocando ali no chat é a Márcia também colocou ali não é preciso esperar as condições ideais que é para aumentar o cuidado né os pacientes já tem necessidade há muito tempo sim e é isso né tem que eu acho que hoje não interessa né um farmacêutico que não que não avance né eu acho que que já existem farmacêuticos excelentes experiências excelentes né que que estão mostrando né que é possível e aí eu acho que o serviço de saúde também pela pelo próprio aumento né do volume de experiências que tem nos serviços os serviços que ainda não tem também percebem que é possível então também tem ampliado né essa essa atuação o que a gente vive hoje no SUS é um sufoco né de de financiamento né então eu acho que é ter o número suficiente né para que a gente consiga de profissionais para que a gente consiga exercer o cuidado não é uma não é simples né e a gente está espero que esse momento terrível que a gente está passando passe para que a gente possa né ter o recurso necessário para que as ações de cuidado em geral e também no cuidado farmacêutico né possam ser qualificadas né no sistema único de saúde o que que o o Aleph tá dizendo que o mestrando ou graduado naquela unidade básica precisa ter de fato deixar no cerne daquela instituição ah você disse quem vai fazer um estudo assim essa relação universidade serviço ela está em transformação também já há um tempo não sei se você disse o que você está falando mas cada vez mais é você tem que ter pesquisas participativas junto não existe sei lá coletar dado voltar e nem dar feedback eu acho que cada vez mais também os gestores né cosemes conazemes tem participado né de estudos de pesquisas próprios trabalhadores né buscando se se né se especializar estudar participar dos processos de pesquisa né a gente tem programas inclusive de mestrado profissionais que a maioria dos estudantes são trabalhadores do SUS então essa relação também está já essa coisa de ir lá coletar dados já é uma coisa que está mais do que ultrapassada né o que mais tem aí mas garantir serviços básicos de dispensação de medicamentos com qualidade é imprescindível sim sim difícil convencer a equipe quando os medicamentos não chegam sim é básico né é o ponto de partida eu lembro do curso de gestão de assistência farmacêutica eu tirei tirei várias lições mas uma coisa que eu gosto muito de lembrar é a palavra governabilidade às vezes a gente fica se tentando implementar uma coisa que a gente não tem condições de implementar e as condições a gente também não tem governabilidade para mudar aquela situação então às vezes a gente tem que esperar a situação mudar é lógico que quem tem a mínima condição não pode colocar os empecilhos como barreira para simplesmente dizer não vou fazer precisa procurar tentar ultrapassar essas barreiras mas tem situações tem serviços que realmente impedem qualquer implementação né se tem um farmacêutico que está se dividindo em três unidades e não tem técnico suficiente nem para fazer a dispensação você não vai conseguir fazer cuidado do farmacêutico então acho que isso tem que estar claro sim tem que ser interesse do serviço também um farmacêutico herói sozinho não vai fazer nenhum milagre tem que ter todo um trabalho e é claro que ele tem muitas vezes a gestão e os outros trabalhadores não conhecem o que ele pode agregar e coloca às vezes um profissional lá por exigência de legislação então se mostrar serviço às vezes incomoda o farmacêutico tem que mostrar serviço mas é um pouco a história da nossa profissão então sim tem que mostrar serviço infelizmente a gente tem esse a gente ocupa esse lugar a Karine está colocando ali o convite para assistir o próximo SIG o próximo SIG coincidentemente eu vou estar de novo trazendo a minha aluna de mestrado que agora já defendeu o mestrado sobre perfil de reações adversas infecciosas para anticorpos monoclonais agradecer muito a Cláudia foram várias mensagens falando da excelente apresentação Cláudia então que bom que a gente consegue ter esses espaços e a gente sabe que às vezes por causa do horário nem todo mundo consegue participar mas o vídeo tem um alcance bem interessante pelo canal do YouTube Karine se você quer falar mais alguma coisa Oi eu só quero agradecer então muito obrigada Cláudia acho que foi bem importante também trazer um referencial o estudo que vocês se debruçaram para conhecer esse processo de implementação para respaldar acho que ainda mais a nossa implementação de tão necessário cuidados farmacêuticos então parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e obrigado pela oportunidade de a gente te ouvir eu que agradeço gente muito bom poder trocar figuras e a gente ter pessoas que promovam esses espaços aí também muito bacana a gente muito obrigado